Bom, gente, estamos aqui com uma pessoa que pra gente é uma honra absurda ter aqui nesse podcast, Milton. Realmente é uma coisa, pra mim, assim, foi quando a Claudinha falou, tá confirmado, Milton, eu fiquei radiante. Meu amigo de tantas décadas, amado, merci, Bocu, pelo carinho, tô adorando estar aqui com vocês dois, mas acho que isso vai pegar fogo. Milton Cunha Rey Jr. Isso. Nascido em 19 de março de 62, o mundo tava mudando, o mundo tava saindo dos anos 50, daquela tradição família e propriedade, papai e mamãe, branco, cristão, e tava entrando na revolução hippie, então eu pego paz e amor mesmo, eu cresço com os ripongas se drogando todas na chapada diamantina, e eu olhava aquilo e eu achava lindo, é o tempo do hair. É, totalmente. Isso quantos anos, Milton, você tinha? Então, eu nasci em 62, né? Em 70, eu já tô entendendo tudo, já tô lendo tudo, então eu tô com oito anos. Oito anos. Oito anos. Eu tô te perguntando isso porque é muito louco a forma que você absorve as coisas, a informação chega em você, e isso assim, desde quando, desde os oito anos. Irmão, eu nasci antenado, eu me lembro de com quatro anos, o meu pai me dizendo, esse teu olhar, esse teu olhar, aí eu dizia, desse tamanho, era uma coisa. E eu dizia, é o que eu tenho, e é o que eu sou, e vamos em frente, vai ter... Porque eu tinha que sobreviver, eu tinha que sobreviver, então eu ia me jogando pra não morrer. E aí, em 70, eu vejo Neymato Grosso, ele vai fazer um show lá em Belém, e quando apaga a luz, que eu vejo secos e molhados, eu disse, mas eu quero ser isso. Nossa, que incrível, Milton. Eu quero ser isso. Porque é uma sensação exatamente muito louca, ele pra gente era uma referência do diferente, mas do curioso. Foi quando eu também quis ser, sabia? Foi quando eu também quis ser. Quando eu vi, eu era pequenininha, minha mãe me levou com minha mãe, era apaixonada pelo Ney. Quando eu vi ele entrando que nem um bicho, numa coisa... Era possível se maquiar, era possível ser semis nu, era possível ter penas, e como eu amava os caciques, né, porque a minha infância é na mata, então eu olhava as tribos e eu amava eles pintados de urucum, e eu queria aquilo, eu não suportava o paletó e a gravata daquela gente do centro da cidade, não. Eu quero ser isto aqui, os bichos. As bromélias, eu queria ser o galo da serra. Eu sempre fui enfeitado. Você falou uma coisa muito interessante, que é a coisa do cocada, das penas, você tem isso muito na sua vida. Muito, faz parte da minha personalidade. Exatamente, totalmente. Eu chego, eu vejo essas flores, eu já saio me enrolando. Não, eu sou incapaz de ver, já quero roubar as máscaras. Pode escolher o que você quiser. E assim, aí você ficou entre o paletó e esse outro universo. Eu via esses dois universos, né, porque eu tinha que estudar, porque o estudo me tiraria dali, entenderam? Então eu sabia que eu tinha que me formar pra cair fora, então o estudo também me interessava. E era no estudo que eu via o povo engravatado, o povo careta, mas eu queria os índios. E eu achava muito mais interessante nadar nu nos igarapés. Aí passa 40 anos, toca meu telefone, oi Milton, aqui é o Neymato Grosso. Aí eu desmaio, aí eu volto e digo, oi, eu te assisti, quando eu tinha 8 anos. E ele, tá, 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 tá. Então é interessante, a vida passa, a vida passa e quatro décadas depois o mito te liga pra te convidar pra trabalhar. E admira você, né. Ainda bem que eu saí de lá na hora certa, ainda bem, porque chega agora com 60, você olha e diz, eu fiz a coisa certa. Você se questiona, né, como eu taquei minha vida pra frente. Quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu não perdi. Então hoje no balanço, amigo deles, eu digo, graças a Deus que eu pulei fora. Agora é uma curiosidade que eu tenho, assim, seus pais sempre foram intelectuais? Ao contrário, ao contrário, ao contrário, minha mãe, nós éramos pobres de marré de si, né, barraco. Aí minha mãe dona de casa, nenhum estudo, meu pai dono de oficina mecânica, graxa, borracheiro, aquela maluquice. E eu, aquela deusa, aquela diva, ali, no meio da graxa e tal. Quatro irmãos. Isso em Belém. Em Belém. Em Belém mesmo, capital. Em Belém, sim. Mas nós íamos muito à Sourilha do Marajó. Amo Sourilha. Nós íamos muito à Peixeboi. Então, assim, a segunda cidade é Peixeboi, que é o rio, ou a remar canoa, pegar mururé, nadar no meio da Vitória Regia. É toda, vem daí, né? É, dessa, da floresta, né? Me captou tudo nisso, claro. Mas eu era muito esquisito, muito diferente. Eu desenhava na areia dos igarapés. E eu apanhei muito, porque eu amava a florzinha. Eu amava a decoração, a rendinha. E homem não é pá! E eu rodava e caía. Mas aí eles foram entendendo que não iam me domar, sabe? Foi passando dez anos, né, quinze anos, e eu era esquisitíssimo. Eu era o reverso deles. Aí eles me largaram de mão. Mas o que você disse que é esquisitíssimo? O que é esquisitíssimo? Para a época? Porque ele queria... Cara, você ser uma carne em miranda, você pega uma flor e já bota aqui... Não, mas o homem não usa flor. Eu uso. Não sei se é homem, se é muito... Eu não sei quem é, mas... E não tinha medo. Você fazia, nunca escondeu. Ah, fazia, fazia. Você não acha que isso é arte, Milton? Você não acha que isso é a veia da arte? Sim. Porque a sensibilidade, dependente do que a gente escolha na vida da gente, mas a sensibilidade, aonde toca a gente, é a coisa da arte, essa coisa da flor, do menino. É como você falou, tanto faz se eu era homem e mulher. E quanto os héteros diziam, mas deixa ele, que eram esses que entendiam, que era num plano ou outro, mas deixa de ser o que ele quer ser. Deixa de usar a calça cor-de-rosa. Deixa a criatura... Então tinham amigos que tentavam dizer, mas não, era duríssimo. E quando eu anuncio pra eles que eu vou embora, né, que eu vou pegar o pau de arara... Isso já é 14 anos, 15 ou mais velho? Não, 19. 19. Quando eu me formo na universidade, com o diploma embaixo do braço... Quatro diplomas que você tem. É, agora, né? Agora você tem quatro. Lá um... Foi o primeiro. Aí eu anuncio que eu vou embora, aí meu pai diz, eu não vou te ajudar. Aí eu digo, não, mas eu não tô te pedindo ajuda, aliás, tu nunca me ajudou mesmo. Então vamos combinar que não me ajudar agora é bobagem. Então eu tô indo embora amanhã, tô pegando o ônibus, já comprei a passagem e tal. Quando eu desço seis horas da manhã, com a mala de papelão na mão, papelão mesmo, gata, vida duríssima. Ele tá lá embaixo me esperando. Aí eu digo, eita, vai ter porrada, eita, que eu vou apanhar pela última vez. Porque eu sabia que eu não iria voltar. Não havia o plano, a possibilidade. Não havia a possibilidade de voltar. Não, eu iria morrer lá longe, acabou. Aí ele disse, eu vou te levar na rodoviária. Aí eu disse, ah, o adeus, a cerimônia do adeus, Mauro Razi. Mauro Razi, a cerimônia do adeus. Aí ele me leva no Fusquinha, aí ele está banhado de lágrimas. Eu estou banhado de lágrimas. Ninguém olha pra ninguém, tá os dois olhando pra frente. O dia tá raiando, e ele diz, tu estás fazendo o que eu devia ter feito quando tu tinha. Eu digo, é, mas se tu perder o bonde, eu não vou perder, não. Beijo, tchau. Fui e nunca mais voltei, amado. Que coisa de louco. Então ele te apoiou, né? Porque com isso aí te deu um... Então, mas o apoiou no último momento, no último suspiro, né? E quando você é criança, a criança olha o mundo, eles são gigantes. Mas é diferente o que a gente está vendo. Os adultos são gigantes. Então você diz, estou fodido, vou apanhar pra caralho, eu não tenho força física e tal, não tenho dinheiro. Então, nós somos muito solitários. A gente cresce numa solidão atroz. Porque eles dizem assim pra ti, se tu não for isso, eu não vou te amar. Aí você diz, fodeu, porque eu não sou isso. E como eu não vou negociar, eu não vou ser amado. Então é um olhar muito triste. Então, me colocando naquele lugar de volta, eu penso em todas as crianças hoje que não estão sendo amadas porque são uma outra coisa. Acho muito complicado. Acho muito complicado a referência do amor de pai, amor de mãe. Eu olho pras pessoas e digo, mas vocês estão falando de quê? Que assunto é esse que eu desconheço? O abraço, o vem cá, meu filho, que eu vou te apoiar. Desculpa, não é tão bonito isso? Pois é, irmã. Pois é, só muda de endereço, viu? Porque o drama é generalizado. E eu sei que hoje ainda eles praticam esse desamor. Porque eles ainda estão procurando as relações de normalidade. Pois é, também não tiveram. Mas olha só, a gente tem que entender que não é porque a gente não teve que a gente não pode dar. A gente pode transformar isso. Felicidade é a única coisa que você pode dar sem ter. Mesmo você não sendo feliz, você percebe isso e você vai e ama. O amor é muito difícil, né? O amor... Porque assim, qual é o desafio do pai e da mãe? É educar. Educar seria abrir as janelas e a criatura vai na sua história. Educação segundo Roland Barthes. Roland Barthes diz que o educador, ele orienta para o voo, né? Mas não. As pessoas querem te colocar lá naquele quadro. Querem te moldar. Querem te moldar. O que você gostaria que ela fosse. Os sonhos deles. Mas me pergunta quais são os meus sonhos. Que ser humano sou eu? Mas eles não conseguem alcançar isso. Cara, que lindo, Milton, isso. Puta merda. Lindo demais. A coloque chegou a cair lágrimas, mas eu tô todo aqui. Olha. Eu só amo. Logo falando que eu vou ficar aqui. E aí eu vivo essa juventude dos anos 70 olhando David Bowie, olhando Kiss, olhando Neymar do Grosso, olhando de Zicroquete. Tudo de bom, né? A Brina Heiden do que as loucuras. Mas só tinha louco. Os anos 70 enlouqueceram o início dos 80, era uma doidice. Então eu dizia, nossa, tem uma cidade chamada Londres, tem algum lugar doido como eu. Mas quando eu chego no Rio, gente, 82, quando eu chego no Rio eu digo, nossa, é aqui. É aqui. O Rio de 82 não dormia. O Rio da década de 80, né? Boate Crocodilo. Boate Circus. Era tanta tabula. Não sei aonde. New York, New York. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Muito bom, Milton. Era um Rio liberto. Até o papagaio. Papagaio. Era fantástico. Era um Rio louco. Era um Rio alucinado que não dormia, não tinha os assaltos, não tinha as drogas, a milícia. Era um Rio mais solto. Então a gente viveu uma época de ouro da doidice do Rio, né? O que é o primeiro Rock in Rio, né? O que é a lama? Nós com a lama até aqui. O que é o pênis? O que é o pênis? Nunca mais. Amado. Mas as meninas e as coceiras no dia seguinte, coçou tudo. A lama era podre, o xixi. E era todo mundo competindo. Ih, tá cansada? Ih, gente. Era muita coisa. Não era assim? Era disputa, né? E ela vai sentar? Já amanhecendo. Era muito bom. Ou seja, eu chego numa cidade que era o meu sonho de viver. Então eu encontro, além do arco-íris, ela andou, a Dorothy, o Mássico de Oz, ela encontrou Oz. E eu digo, nossa, isso aqui é o paraíso. Aí eu digo, é Rio Oz. Então, de Rio Oz. Mas você tinha amigos aqui? Você foi? Nada. Foi sozinho? Foi na cara e na coragem? Foi na cara e na coragem? Aí a viagem de pau-de-arara dura quatro dias. Dura quatro dias. E eu separei cem reais para chegar e alugar uma vaga em algum lugar. Olha, era tudo plano. Era tudo... Mas eu tinha dezenove, meu amor. E uma fé, né? Eu não precisava comer. Não precisava dormir. Não precisava nada. Eu era livre. A liberdade me alimentava. A liberdade... Aí chego na rodoviária Novo Rio, que era podre, 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 podre. Agora tá legal. Aí eu tomo banho lá na rodoviária, quatro dias sem tomar banho, né? Tomo banho e aí ligo para um jornal que tinha lá, vagas para rapazes de fino trato. Adoro! Tudo que eu não era era fino trato. Eu queria cair na gandaia. E aí ligo Dona Mery. Dona Mery, uma mulher gorda, 200 quilos, ficava num divã, na sala, ali na nossa sala de Copacabana, entre Xavier da Silveira e Bolíva. Ali eu pego o ônibus da rodoviária e venho até ali. Chego com a mala de papelão. Três bilhiches, seis dormindo, o meu era o de cima no meio. E ali eu passo dois anos. Dois anos, aí eu alugo o primeiro kitnet e saio fora da vaga. Você conseguiu emprego? Assim que eu chego, eu caio junto com um fotógrafo chamado Clóvis Schneider, que na época trabalhava para o Chico Recareira. Aí vou trabalhar de produtor de qualquer coisa, produtor de qualquer coisa. Eu trabalhei com você como jurado. Garota de Ipanema, Calígula, Circus, tudo. Zoom, Zoom, Larabarra, Help na Avenida Atlântica. Depois, foi depois. Help foi depois. Então, ali já era 87, se eu não me engano, né? Então, de 82 a 89, eu fico com o Chico Recareira. Promôter, promoções. Eu me lembro muito bem dessa idade, porque 89 é pós Ratos e Urubus Larga em Minha Fantasia. Que foi a revolução que enlouqueceu a cidade. A cidade ficou orgulhosa de ser palco daquela doidice. Então, aquilo aqui de mendigos, aquilo... O Rio, o quê? E o Rio não queria nem saber quem ganhou. Aquilo tinha ganho. E acabou. Se não ganhou, mas era que tinha ganho. E retronou, Joãozinho. Ali o trono, e João senta naquele trono e já ganhou. Então, até pós Ratos e Urubus, eu estou com o Chico Recareira. Exatamente. E eu me lembro que você também, Milton, tinha uma coisa que era impressionante, que era a forma de te convencer, de falar, para fazer as coisas do Chico, porque o Chico era um cara que não era... Era um gringo no Brasil. Então, os artistas falavam, cara, eu não vou ali no evento do Chico Recareira. Mas você conseguia fazer a gente ir. Isso era muito interessante. Que bom, que bom. Porque tinha uma coisa assim... Não era um preconceito, mas era um preconceito. Mas tinha um preconceito, sim. Com relação à coisa do Chico Recareira. E depois que a coisa do Batomuxo, esse preconceito, óbvio, aumentou. Mesmo porque era um sucesso, né? A casa dele era um sucesso. Porque tinha ali uma rabicha para ele, né? De alguma forma. Se amado, se amado, se amado. Então, isso piorou. Mas você chegava num approach para a gente de uma forma que a gente falava, tá bom, vou lá. Porque tinha o apelo do Aguero do Ipanema, tinha o apelo da casa do show, mas tinha, na verdade, você. O seu carinho. Deixa eu abrir o parêntese do Batomuxo, que é a Yara Amaral. A Yara, eu tinha assistido sexta, sábado e domingo com ela, fazendo ragu. E eu tinha dito, nossa, esta mulher, esta mulher deslumbrante e tal. Aí daqui a pouco eu já penso no corpo dela dentro d'água, naquela sala, daquele parco, sabe assim? Então, assim, a Yara sobrou para mim como a diva ida no auge da sua maluquice, entendeu? Então, aí, Batomuxo. E aí, esses últimos anos de Chico Recarei, já era complicadérrimo, porque aí eu já tinha alçado um posto tal, aí eu já estava fazendo Garota do Fantástico, né? Eu já estava nessa papagaiada. Isso não está aqui, Alva Vampara, mas está tudo aqui. Eu fui Garota do Fantástico. É isso que eu ia falar, caralho. Tu saía d'água, entrava na água, jogava o cabelo. Paula Bulamac, Cláudia Lira, foram Garotas do Fantástico. Que maravilha. Eu ia faltar tudo aqui, né? Que maravilha. Minhas anotações todas. Que maravilha. E é bom que você conduz e chega lá. Eu adoro, Milton. Muito bom. Nossa, mas já tem a história toda pronta. Então, eu falei, pá, larga que você chega lá. Ele vai chegar na tua curva. É ótimo, porque isso faz, na verdade, um pulo. Isso quer dizer que você estava conquistando o que você queria. Isso. Porque a sua saída de Belém foi exatamente nesse intuito, porque eu quero conquistar, eu quero ser reconhecido pelo que eu faço. Sim, sim. E aí você começa a entrar no universo do carnaval. Eu estou errado. Mas, Anderson, assim, pensa aí. De 82 a 92, eu construo algo que as pessoas levam décadas. Eu, em 10 anos, eu compro apartamento. Eu estou bem. Então, eu me lembro que teve um show que eu fiz no Yacht Club da Urca, para os gringos. E ali eu compro um apartamento com lucro ali. Está entendendo? Com a bilheteria, né? Sim, com a bilheteria. Com o lugar na mesa. Cada lugar na mesa. E show com Bete Carvalho e tal. A Bete vestida de baiana, de branco, cantando e tal. Então, também hoje eu me pergunto, olhando para trás, assim, Milton, mas foi rápido, né, querido? Foi, assim, vertiginoso, babado. Mas era o seguinte, eu trabalhava muito. Eu tinha uma disposição. Eu era pé de boi. Sabe pé de boi? Aquele que não dorme. Aquele que passa a roupa, abre a porta, vende o bilhete, acende a luz. Eu era esse. Porque não dava para voltar. Por isso que eu acho que não foi rápido. Não dava para voltar. Não tinha o plano B. Ou morre de fome, ou trabalha. Ou acerta, acerta. E trabalha, meu. E aí você me pergunta do carnaval. Nessa coisa de concursos e tal, eu fui até um senhor chamado Anísio Abraão Davi. É, em 93. É, antes. Antes, 92, 91 para 92, eu digo que quero falar com ele e alguém diz, então vai no Leblon, aí eu vou no apartamento do Leblon, ele me atende. Menino, o que é que tu quer? Menino, o que é que tu quer? Rainha Guilhermina. Anísio, eu quero maiô, canga, papapá, 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 e se tu puder, leva a beija-flor para fazer o intervalo. Enquanto eu conto o voto dos jurados, a beija-flor entra e diz, tá bom. Então eu chego lá com a beija-flor, tá bom, tá bom, tá bom. Aí ele chega. E aí beija-flor, Juju, maravilha, bateria, meu Deus, que sonho, João, todo lá. Aí, aí eu vou no barracão que era no Catumbi, né, daquele de paredes, por causa do Réveillon do Marrocos, né? Isso aí. Terração. Terração. Em frente ao presídio lá, como era o nome daquele presídio? Frei Caneca. Frei Caneca, exatamente. Era ali. Tu lembra de tudo. Lembro de tudo, Milton. Lembro você chegando, Milton. Lembro, na verdade, assim, é tão engraçado que eu tinha a memória do Milton antes, de com quem eu trabalhei, de quem conquistou a galera, os artistas e tudo mais. E, de repente, o Milton Carnavalesco, que aí hoje eu ligo em toda essa sua história que você tá contando aí, lá de Belém, de um garoto de oito anos, que absorvia as informações de uma forma e que você já levava nesta lábia com a gente pra conquistar, porque não podia ser um ignorante pra conquistar o artista ali, tem que ser um cara com uma sabedoria ao lidar tanto com o artista, que é um povo muito difícil, né, como com a simplicidade ao chegar nele e conquistar aquele artista pra levar ali. Você tinha esses dois, que isso, na minha opinião, já era um pulo pro Carnaval. Porque se você não tiver isso, você não sobrevive como você sobrevive no Carnaval. Você sabe disso. É muito difícil. E, olha, agora, abrindo mais um parêntese, quando o Anísio me pergunta, tu quer fazer Carnaval? Aí eu digo, não, não, eu quero fazer ópera, balé, circo, eu quero montar. Aí ele, com a sabedoria, diz, menino, se tu fosse montar um balé, o que é que tu ia montar? Ai, a vida da Margarete Me, a pintora inglesa que veio morar com os Yanomamis e pintou Bromelis. Isso é Carnaval. Isso é Carnaval. Então, tem uma percepção de mercenas que intui, né? Ele já tinha lançado o Joãozinho 30. Então, ele era o babadeiro da parada, né? Foi nesse evento mesmo? Carnaval, ele enxerga o meu sonho, a minha capacidade de montar doidices. E aí ele diz... Quando ele chega lá, ele tem essa visão. Aí ele diz pra mim, me mostra teus figurinos aí desse teu balé, me mostra os cenários desse teu balé. Eu tinha tudo pronto. Claro. Aí eu mostro, ele diz assim, ala, 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 isso aqui não serve. Carro, 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 isso aqui é muito. Então, ele separou 10 carros, 10 cenários, e ele separou 50 alas. Eram 50, Anderson, naquele tempo. Então, eram 7 mil desfilantes. Eram 10 carros alegórios. Uma hora e 20 de desfile. O que é que eu tô querendo dizer aqui, nesse tributo que eu presto a teu pai? A visão sensível, a visão sensível de dizer, este pode, este talvez, dê alguma coisa. Aí passa 20 anos, ele me encontra falando inglês com os gringos na cidade do samba. Isto é isto, isto é aquilo e tal. Aí ele me puxou no canto e disse, tu não sabia nada, tu queria fazer ópera. E assim, eu, ca, 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 pega os gringos. Claro, cara, eu no sonho... Ele te adora, Milton. Cara, eu te respeito demais. E eu amo ele. É impressionante quando... Eu dedico a ele a minha primeira enciclopédia sobre carnaval, né? Para o Lísio, que mudou a minha vida. Porque eu durmo psicólogo e acordo carnavalesco da beija-flor. Eu estava no olho do furacão. No olho do furacão. A loucura após Joãozinho 30 e eu aproveitando aquilo tudo. Eu, mas eu era um pavão. Era, é ótimo. Eu sou um pavão. Se bem que as pernas estão caindo. É, cara, aí eu digo, o quê, meu amor? Joãozinho 30, aquele de 89, do Rato, Senhor Obus, é o meu lugar. Então tem outra coisa também, que é assim, eu não tenho medo. É isso, você não tem medo. Medo é uma coisa que não está passando no meu dicionário, sabe? Eu acho que nunca passou, Milton. Falabella me diz que eu não tenho pudor. Eu dou, eu adoro. Falabella me diz, Milton, tu não tem pudor, tu é muito doido. Então é por isso que tu vai e tu liga para os artistas. Tu consegue que os artistas venham. Porque quando você não tem a vergonha, né? Você diz assim, oi, oi, Marieta Severo, tudo bom? É isso aí. Como oi, Marieta Severo. É isso aí. Olha, eu fui assistir As Lágrimas Amargas de Petra Foncã. Sim, Fernanda Montenegro, capa de Jornal do Brasil. E aí, eu engano, 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 estou no camarim dela. Ela de frente. Aí eu entrego o livro para ela, uma peça de teatro que eu tinha escrito há anos atrás. Que livro, hein? Aí ela diz, jovem, meu jovem, e tal. E eu, dizendo, caralho, eu estou na frente da Montenegro. Moleque, bicha magra, chique. Eu usava uma sombreira desse tamanho. É verdade. É a época das sombreiras também. Amado. Aquilo era incrível. E a crina amarela com o rabo costurado. Gente, eu era uma aparição. Eu parei o Galeão. Primeira vez que eu ganhei passagem para ir para Miami, eu achei que eu era bonequinha de luxo. Eu botei chapéu, porque andar de avião era tão rico. Para o menino pobre andar de avião rumo aos Estados Unidos. E a alfândega. E eu e a guarda. A guarda de Miami olhando para aquilo que porra é essa. Eu com uma capa até o chão. Mas era o despudor, gente. Eu queria era acontecer. Eu queria era chamar a atenção. Isso é maravilhoso. Sabe o que me faz lembrar isso, Milton? Baby Consuelo e Pepeu Gomes entrando na Disneylândia. Pronto. E eles fizeram aquela vontade. Barrados na Disneylândia. Porque eles chamavam mais atenção do que os bichinhos. E nos cabelos, a cor dessas flores nossas. Os cabelos eram da cor dela, né? Milton, você foi para o Canadá. Você lançou a escola de samba em espanhol, sei lá, em casteliano. Sim, sim. Canadá, Toronto. Fizemos escola em Toronto, fizemos escola em Londres, fizemos escola em Lausanne, na Suíça. Fizemos na África, em vários lugares. O último foi Cabo Verde. Angola, Cabo Verde, né? Sim, amado, sim. Então, eu tenho um trânsito como embaixador de escola de samba. Por quê? Porque eles querem copiar essa alegria. Eles olham e dizem, mas que processão louca é essa? Onde o povo se fantasia, o povo passa durante uma hora contando uma história e eles ficam encantados com essa estrutura narrativa criada pelo Rio de Janeiro. Porque tudo deles é muito sério e é muito chato e é muito triste. Eles têm os modelos de narrativa do cinema, do teatro, da ópera, do balé. Mas quando eles olham aquele povo gritando, pulando, se divertindo com uma cara de alegria enorme, eles dizem, isto é novo. Vamos tentar ser alegres como eles? Aí o Japão me chama e a gente faz carnaval lá. Como é que é isso, Milton, essa migração, principalmente, você está falando da Ásia e da África, né? Principalmente desses dois lugares que são tão sérios, às vezes até, não posso dizer pesado, mas às vezes... Introspectivos demais. Introspectivos demais. É, onde assiste um showzinho, assentadinho. Eles têm uma casca, né? Como é que esse aprox em você, como é que é essa chegada em você? Então, a primeira coisa é que eu fico apavorado com o desengonçado deles, dos asiáticos. Como eles não têm ritmo, como eles não têm quadril. Então, as meninas modernas que querem ser as mulatas que é a tal, é a tal, é a tal, elas compram o tamancão, elas compram o biquíni com aquela franja, mas elas são muito magras, muito brancas e quando elas começam a sambar é o horror do século. O que que te sobra? Maravilhosa! Vamos lá! Acreditem! E vem todo o mangá atrás de mim sambando e tal. Então, assim, eles querem contar a história de Hirohito, imperador do Japão, eles compõem um samba, eles têm uma bateria, mas eles levam muitos mestres daqui pra... É, no Kube, né? Kube é uma cidade que é isso, né? E eles cantam, cara, eles cantam uma em japonês, uma em português. Uma em japonês. É lindo! É lindo porque você diz, nossa, o meu país, as minhas comunidades em volta do Rio de Janeiro montaram isso que é copiado no mundo inteiro. Então, eu acho que nós ainda vamos, daqui a 10 anos, nós vamos estar com desfiles de escola de samba muito mais apurados internacionalmente, sabe? Eu vejo que as moças da Austrália já sambam muito bem. Elas já sambam muito bem. Então, o samba, porque você vai na Austrália e você tem aula de jazz, aula de balé moderno, aula de clássico, aula de samba, aula de zumba. O samba bomba! E não tem toda aula de passista, não tem isso também, né? É isso! É isso, samba! E elas são belíssimas, elas são missis, né? Então, é um tipo de mulher muito específico sambando muito bem. Então, elas aprendem a falar português. Eu acho que, no futuro, a escola de samba, ela vai embolar o mundo. Ela vai embolar japonesas. Já tem porta-bandeiras japonesas, que é ótimo. Então, eu estou vendo que a gente está ganhando o mundo com novela, com futebol e com a escola de samba. Concordo plenamente. Acho que são as três grandes riquezas culturais do Brasil. São. Totalmente concordo com isso. São. E como a escola de samba narra fatos da nossa história, a novela também narra. Só que não tem a alegria do povo, né? Então, eles ficam encantados com a alegria do povo. Por que são tão alegres? Olha, a nossa vida é igual a de vocês, com tragédias, com falta de dinheiro, mas nós gostamos de dançar e cantar. Então, é traço cultural do Brasil. Então, você, nesses cursos, você dá tipo um workshop, você faz, você dá aulas sobre isso. Eu encontro... Ensina cenografia. Eu encontro grupos organizadíssimos, ouviu? Eu encontro grupos que já são, já tem dez anos. Então, o que que eles querem? Eles querem fazer perguntas específicas sobre como organizam, como vendem o ingresso, onde faz alegoria, onde compra essas esculturas. Aí, eu explico pra eles que são artistas populares, que não fizeram belas artes e que sabem esculpir, né? Sabem a proporção da cabeça e tal, mas aprenderam na barra, né? Então, eles ficam encantadíssimos, porque lá são das belas artes, né? Lá são arquitetos, engenheiros e tal. E uma coisa que eu vejo, eles não têm o pulo do gato do que eu chamo de carnavalização. Eles conseguem montar uma alegoria, mas falta o toque brasileiro de carnavalizar aquilo. E mesmo assim, por exemplo, o Bakhtin diz, na carnavalização, você inverte a ordem das coisas. Ou seja, na carnavalização, a água não ferve a 100 graus centígrados, né? Na carnavalização, estátuas falam, bichos conversam contigo, estátuas se mexem, você encontra você, velho, criança. Então, na carnavalização, você rompe com a lógica naturalista do mundo. Eles não conseguem muito bem entender isso, mas isso é a teoria de Bakhtin. É Rússia, 1920, ele estabelece, é um filósofo que estabelece esse universo da carnavalização. Porque você pode ter o teatro carnavalizado, o filme carnavalizado, a novela carnavalizada, o carnaval carnavalizado. Porque o carnaval não é aula de ciência, não é aula de história, né? Ele pega a história, ele pega a ciência e ele enlouquece. É o redemoinho que João 30 fez melhor que todo mundo. Então, vivo mestre! Ó, João, tu nos ensinou a sonhar. Você leva isso para o mundo. Tudo que o João 30 fez lá, de alguma forma, está levando isso para o mundo. É incrível, meu irmão. Sim, o discurso. Eu acho isso muito bacana. O discurso e eles prestam muita atenção, eles anotam muito. E assim, fica a interrogação que eu não consigo responder, que é... Milton, como as escolas comovem as pessoas a tal ponto que elas desfilam e tocam e dançam sem cachê? Então, para eles, é uma pergunta assim, por que que chora pelo salgueiro? Por que que empurra o carro se quebrar pela mocidade? Por que que tem esse amor? Aí eu digo amor, amor. Aí fica no love, love. E não se explica, né? Porque assim, é difícil destrinchar a identidade, né? Sou Nilópolis, sou mangueira. Menino, eles se encontram nesse momento em que eles batem no peito. É um pertencimento que é difícil de eu explicar para o gringo. Por que que eles tocam durante seis meses, né? E são contratados? Não, moço, fazem porque quer e porque tem talento. É um compromisso gratuito, hein? Porque é necessário. E é um código de honra. Eles têm um código de honra que não pode faltar. Não, faltar para... Se o carnavalesco desenhou máscara, põe a máscara, porque vai perder ponto. Então, é uma cobrança deslumbrante do povo, né? É verdade. Agora, se vocês pensarem, em 1920, eles estão começando... Agora que você já vai lá, vai lá. Em 1920, eles estão começando a organizar gremios recreativos e escolas de samba, né? Vindos da abolição da escravatura, estavam ali soltos, jogados, né? Nas franjas da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, faziam capoeira, eram presos por vagabundagem, quando não estavam fazendo nada e tal. Ah, é? Não podemos ir na festa dos brancos. Então, vamos montar o núcleo de Madureira, o núcleo de Mangueira, e vão se formando os núcleos. Mal eles sabem que esses núcleos vão dar na maior vitrine cultural do Brasil, né? Então, em 20 anos, 1920, 1930, Getúlio Vargas já pega a escola de samba como o símbolo. E já dá pro Disney fazer o... É carioca. É fabuloso isso. Cara, é fabuloso, porque em 30 anos a escola de samba se transforma na mais perfeita tradução da alma do Brasil. Então, Deus salve este povo dessas comunidades, né? O povo da Serrinha, o povo que trabalhava na Estiva. Então, essa gente tá criando a oitava forma de narrativa artística do mundo, o destino das escolas de samba do Rio de Janeiro. E aí, a indignação que eu tive ao saber que um artista fala que samba é coisa de... Cara, aquilo pra mim me bateu de uma forma muito ruim. De bandido, vamos falar. De bandido. Como é que samba é coisa de bandido? Samba faz parte da cultura do Brasil, então quer dizer que o Brasil é só bandido? A gente sabe quem é bandido no Brasil, ponto. Então, vamos botar, pingar direitinho aí. Porque como é que um artista pode falar isso? A gente tá falando de arte. A gente tá aqui falando de arte. Isso. Uma coisa é, a escola de samba sempre teve que negociar com esse tipo de preconceito e esse menospreso. Então, faz 100 anos que a escola de samba, 90, na verdade, está dizendo, olha, me olha, vem aqui, vê minha família, vê como a gente é artista, vê e tal. Então, não é novidade essa intolerância, sabe, da voz hegemônica. A voz hegemônica que sempre se avora como a voz correta, a voz da universidade, a voz branca, a voz religiosa, a voz do não pecado. Essa sempre olhou dizendo coisa de demônio, coisa de preto, coisa de vagabundo, coisa de bandido. Então, de vez em quando surgem vozes que vêm reverberar isso. E o povo da escola diz, ai, mais um. Ai, lá vem mais um dizendo que a gente é tudo bandido. Ô, dona Débora, a senhora é uma bandida. Meu Deus, a dona Débora, que faz a feijoada da beija-flor, ela não é bandida, ela é maravilhosa. E todo mundo aqui é maravilhoso. Então, vem pra cá, perde teu preconceito. Porque o preconceito é você julgar sem conhecer, né? Então, você não entra. Porque todo mundo que entra se apaixona. Todo mundo que entra nunca mais larga aquilo lá. Então, é melhor bombardear, né? E quando vem de artistas que é aí, né? Aí que a gente, nossa, mas artistas deveriam ser pessoas, né? Libertas, né? E tal, né? Ah, você é um ídolo sertanejo. Você sabe que quem cuida de cavalo é bacana. Você sabe que o moço lá que ordenha a vaca é bacana. Então, nós sambistas somos os ordenhadores de vaca. Daqui, meu amor do texto. Então, nos respeita. Todo ordenhador de vaca é bandido? Não. Agora, tem bandido também, né? Tudo o teu setor. Óbvio, tem todos, né? Tem bandido até em Brasília. Nossa! Bota bandido pra cacete falar. É, menino, pra apontar o dedo pros sambistas, né? Aí elege um prefeito na cidade mundial, capital da escola de samba. E o prefeito odeia o samba. Não é possível? Não é. Cidade? Alô, cidade? Não pode. Olha o ativo cultural de vocês. Não, e a contradição, gente. Pelo amor de Deus. Terra de Leila Diniz. Por favor. Terra de Chacrinha. Terra de Dersi. Como pode? Ai, eu fico louco. Do Zé Carioca. Do Zé Carioca. Do Zé Capagodinho. Do Zé Capagodinho. Isso realmente é uma loucura. Atravessando com sua cerveja. Exatamente. Foram três anos de muito... Eu ia tocar nesse assunto também. Quatro anos. Quatro, é, mas três anos de tristeza. Porque o primeiro ele tentou disfarçar, né? Deus, que perseguição. Primeiro, que loucura. E dizendo que a gente roubava o leite das criancinhas. E aí depois as fraudes. Aí o samba, ah, eu dei mais um, só que agora é o prefeito que ia liberar a verba. Agora nós estamos fritos mesmo. Mesmo. Ali realmente foi uma coisa muito triste. As trevas, as trevas. Eu vou te dizer, foi uma sensação talvez pior do que a gente está passando com essa pandemia, com o Carnaval. Porque ali a gente sabia que podia e não ia... Ele queria derrubar o evento. Ele acabou com os ensaios técnicos, né? E por pouco ele não acaba com, né? E se recusava a entregar a chave pro... Total, não foi nenhuma vez. Nenhuma? Nenhuma. Então é assim. O Rio de Janeiro, ele precisa entender o valor cultural da escola de samba. É uma cidade que batuca há 200 anos. É, 200 anos. Com a chegada da família real portuguesa, 1808, eles viam, gente, mas a Batuque, a Batuque sempre nesta cidade. Então o Rio Batuca, o Rio é do babado, né? É do babado. O Rio é colorido, sim, vamos entender isso. Porque quem bota dinheiro nesta cidade é a comunidade LGBTQIA+. Sim, entendeu? Quem é que investe, carnaval, são os eventos que são felizes. Cosmopolita, diverso, abraçador da diferença, né? Bonito por natureza. E cabe tudo no discurso da escola de samba. Você tem a pelancuda, você tem a siliconada, você tem a velha, você tem a nova, o cadeirante passa, o menino é um bolo e aquilo é um modelo de democracia. Porque se todos conseguem conviver, e é interessante porque quem só olha de fora pensa que vive pra destilar. E não. O desfile, ele é pontual, ele é o ápice, mas a vida do ano inteiro da escola, as feijoadas mensais, toda a liturgia, né, das relações, as pessoas se casam, se apaixonam, tem filhos, viram avós, tem tragédias, tudo dentro da escola de samba. Então, é um modelo democrático, é um modelo de tolerância, né? A linda conde, dona de banco, lá em cima, maravilhosa, e o cientista maravilhoso, e o político ficou maravilhoso, e tá todo mundo ali, o empurrador de carro, e a rainha, e vai todo mundo, é impressionante isso, como realmente, tem uma loucura, o carnaval, uma loucura tão bacana, é uma onda tão boa, né, que todo mundo, como você falou, quando entra ali, compra aquilo ali, quer permanecer com aquilo, você deu exemplos aí agora, por exemplo, de pessoas que permaneceram no universo do carnaval, pessoas de outras tribos. A linda era uma mulher da Socialite em São Paulo. Bec Clabin, Bec Clabin na Portela, cheia de diamantes, e todo mundo achando que era estraço, e a mulher tava de diamantes, né, Bec Clabin, com os diamantes dela em cima do carro da Portela, e todo mundo achando que era fake, cristal, e a mulher tava. Mas eu queria te falar do torpor, que é essa loucura, essa energia, né, quando chega quinta de carnaval, a cidade fica doida, doida no melhor sentido, o rio se apruma, e aí já era, ninguém mais vai dormir, porque vai ter bloco a noite inteira, vai ter sapuca aí. Então, vem um transe coletivo, um transe coletivo que pega todo mundo. Então, é uma energia do tambor, é um babado. É uma energia do tambor, pode plenamente. Quando começa aquilo, o teu corpo vai, teu coração vem, e Renato Sorriso passa com a vassoura dele, e ele é o rei, porque ele é o tal, ele é o tal, e ele é o tal. É democrático a beça ter um rei, lixeiro, gari, é fabuloso ter. E é tão engraçado como você, tocando no Joãozinho, né, o Joãozinho, ele atingiu um lugar que ele quebrou muitas, muitas barreiras que o carnaval tinha, os preconceitos. O Joãozinho se tornou um garoto propaganda. Isso abriu pra todo o universo do carnaval. Todos vocês hoje são garotos propaganda, são personalidades e personas que as grandes marcas precisam. Às vezes duas ou três vezes ao ano, né, Milton? Estou errado. É isso. Ele estabelece os parâmetros da profissão. Então, ele cria a figura do carnavalesco. Por quê? Porque quando ele pega o salgueiro, ele de tal forma demonstra pro país que é possível sonhar. Então, o rei de França na Ilha de Assombração, né, o rei menino de França, com a mãe Catarina de Médicis, no Palácio de Versailles, olha os candelabros e vê as palmeiras das terras do Maranhão. Ele está em São Luís. É uma maluquice. É uma maluquice. Que baseado é esse que ele furava? Era o da lata dos anos de 80, caralho! Aí, primeiro lugar, aí ele piora no ano seguinte com as minas do rei Salomão. Ele enlouquece. Aí, teu pai tira ele e ele, então, é alçado a sonhar com o rei da Leão e a criação do mundo na tradição na Gol. Aí, o Brasil diz assim, não, mas veja, este é o nosso artista. Este é o nosso diretor da cena capaz de fazer esta Pinar virar esta deusa. E aí vem o príncipe e se acaba com ela. Ah, ele é o nosso embaixador. Então, João nos inspira a cada vez enlouquecer mais, no melhor sentido do enlouquecimento, que é brinca, tenha bom humor. Agora, ele compra brigas fabulosas. Ele já mete o pau nos políticos, ele mete o pau na igreja. Menino, ele arranja uns inimigos fabulosos. Ele mexe com tudo. Menino, ele é político, ele é político, ele é um pensador. Então, sempre os enredos acabam no fogo da justiça e desce. Menino, eu leio os textos, meu mestrado e meu doutorado e ele escreve. Então, o enredo está claro. João, não está nada claro, mas a gente aceita que é uma maionese louca tua. A gente só queria um pouco do que tu bebe. Aonde é esta fonte, pelo amor? Poxa, João, serve aí, porque é muito bom. Então, João é a eminência do carnaval no mundo. E você, Milton, aí vou dar um pulo grande pelo seguinte. Temos Rosa Magalhães, temos Mestres Incríveis, Arlindo, temos várias pessoas. Podemos citar aqui e ficar o podcast inteiro falando o nome. Mas você vai para um lugar onde você abre um espaço para o carnaval, onde você cria um programa. Vamos botar isso bem claro? Um programa que eu digo, você cria um quadro dentro do jornal. É necessário ter esta pauta anual, Milton Cunha, senão a gente acha que não teve ano. É mais ou menos isso. E aí, no ano, no ano, no ano primeiro, né, que seu pai me chama, eu digo assim, nossa, ele desconfio muito em mim. Tem uma cidade aqui em Milópolis e vamos lá. Aí eu chego na escala para o lançamento dos enredos. Aí sobe Rosa, séria, tristinha. Aí sobe Renato, sério, tristinho. Sobe o Maxi, bigodudo, sério, tristinho. Sobe o Alexandre. Aí eu disse, gente, mas que diabo é isso? Tem... Eram 16 escolas. Tem 15 caretas e tem eu cheio de rabos de galo aqui. Era rabos de galo. Eu digo, Milton, avança no teu rabo de galo porque em 10 anos tu tá a cabeça de chave. Vai nesta tua doidice. Eu olhei e disse assim, Milton, tem espaço pro doido. Porque todo mundo é normal demais. Então vai nesta tua doidice, continua estudando, continua aprendendo as línguas, te prepara porque só vai da tu lá na frente. E batata. Fui fazendo, 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 fazendo. Menino, quando eu vi, era o circo em minha volta. Eu disse, meu Deus, olha só, eu tava certo de não ir na caretice e tal e tal. Então, claro, eu fui quebrando os paradigmas. Foi uma doidice, né? Eu me lembro que eu cheguei uma vez com uma mini saia do Jean Paul Gaultier, numa festa da Liga. O seu monarça abriu o olho desse tamanho, seu anísio abriu o olho e eu passei, louca, porque nessa hora, né? Você passa. O que que te resta? O palco. Então deixa eu ir. Foi engraçado. Foi guerreiro e quando a... Não, e você chegou a mexer num lugar desses caras que era um lugar muito careta. Apesar, assim, eu tenho, né? Meu pai foi casado com uma mulher totalmente vanguardista, que era minha mãe. Como eu considero Fabiola também, porque Fabiola, eu falo pra todo mundo que foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida do meu pai, porque realmente ela consegue hoje aliviar, aliviar ele, suavizar ele de uma forma que é incrível. Mas tem essas figuras, Milton Cunha, que mexeu num lugar neles ali, onde quebrou alguns tabus pra eles, sabe, Milton? Sim, amado, e veja, veja, eu encontro senhores que vêm de uma outra geração, né, com suas certezas, mas que ainda assim me contratam, ainda assim me botam lá na frente, apavorados. Mas curiosos. Sim, mas apoiando, né? Eu me lembro que quando o Nilópolis mandou o recado pro Anísio Anísio, ele tá fazendo roupas que tem uns pirus enormes, tem umas vulvas enormes. Aí a Anísio manda me chamar, Milton, o que é isso? Aí eu abro os compêndios e digo, olha, Serra da Capivara, Piauí, pintura rupestre, veja o tamanho dos pirus, veja as vulvas. Ah, mas o menino tá certo, o menino tá certo, isso é ciência, isso é científico, ele só queria que eu me explicasse, eu tinha que me explicar de onde eu tirei os pirus gigantescos. O que é o piru entra desde, talvez, o pé é o dito. Ah, imagina, entra desde a boca. A Serra da Capivara era uma suruba fabulosa. Ah, meu amor, o quê? Nós já somos do babado, o Brasil é do babado pré-histórico, então não vem querer dizer que nós somos comportadíssimos. Que novidade é essa? Porque a pintura rupestre, a Serra da Capivara, são pirus enormes e vulvas enormes. Então, meu amor, nós já estamos desde a nossa pré-história, que nós já adoramos, né? Uma tiazinha, uma feiticeira, uma Gretchen. É a Rita Cadillac da vida, é verdade. Fazendo aquele show no presídio, não é maravilhoso? Não é a glória? É mesmo. Então, quando eles vão vendo que eu estou indo e construindo um personagem que todo o público gosta, o povão gosta, eles vão me dando corda, e vão me dando corda. Aí eu digo para eles, vou para a Barracão, este é meu último ano, me ajudem a conseguir alguma coisa. E todos eles, capitaneados pelo teu pai, ligam para o Boninho e dizem, olha, ele vai para a Barracão, então, dá aí uma chance para o menino. Ah, é isso? É história? É, eu aviso para eles que eu estou largando, né? 2010 é meu último, aí eu fico desempregado 2011, 2012 eles já me botam lá com o Boninho. E aí me botam, o teste foi o grupo de acesso daquele carnaval. Eu me lembro. Aí eu faço sexta, no sábado já vem Boninho com o contrato, dizendo, Milton, tu vai fazer amanhã o especial. Eu digo, opa, nasci para isso. Aí eu ouço aqui, no ar! Aí eu já estou... Era tudo o que eu queria, era tudo o que eu queria amar, era escutar, eu queria escutar no ar. Eu passei a vida inteira, eu passei 40, 50 anos esperando no ar. Eu digo, opa, chegou. Alô, Brasil! E os meus amigos de Belém do Pará, tudo assistindo. Aí eu pensei em todos aqueles, do berço de Belém. Aquela gente está tudo me assistindo. Olá, boa noite! Mas eu estava preparadíssimo, preparadíssimo. Eu tinha estudado muito. Você já tinha visto isso aí? É, eu estava assim, na boca, na hora certa e tal, e aí eu arrebento, e aí ganha o quadro. Você sempre aproveitou todas as oportunidades, né? Isso é tão lindo. Você soube aproveitar. Todas as oportunidades, você já estava na boca, assim, você não perdia, nunca você perdeu nada. É assim, né? Uma das verdades minhas da minha vida é faça repertório. Só tem esse palco, tu vai trocar de roupa no mato, no barro, troca. Troca, porque um dia o teu camarim vai ser de mármore. Mas enquanto não vem o camarim de mármore, troca de roupa no banheiro pior e faz lá o show todo quebrado, o palco todo. E faz, não deixa de fazer. Porque tu vai acumulando o repertório e quando chega as luzes, a mármore... Você sabe exatamente o que você já fez, a troca de roupa no mato, com mosquito te pegando, e você... Ai, e sobe. Eu sou uma estrela. Que estrela, meu amor? Tu estava cheio de carapanã. Agora ali atrás, menino. Mas é a cena. É a cena cheio de rabo de galo e trocou de roupa atrás de um cavalo, uma vaca. Um horror. Mas não deixa de fazer, porque é isso que vai. Eu me lembro que eu fazia show na Praça do Mascate, ali no Saara. Aí eu estou no palco, chiquérrimo, minhas plumas e tal, e vejo que está passando o carro do lixeiro. O carro do gari. Eu digo, meu amor, aquilo ali é a minha vida. Eu corro e pá, 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 já estou em cima do carro do gari. Me agarrando no negócio e dizendo, vamos continuar o show. E o povo aplaudindo delirantemente. Pra fora já. E os gaios, o fedor amado. Amado como fede. Mas na hora nem fede. Eu saí empesteado, tiralhindo. E bati foto com todo mundo e foi um sucesso. Eu adoro fazer papagaiada, porque é isso que eu vou levar. Não é disso tudo, né? São essas histórias que a gente tem, né? Exatamente. E Milton, aqui, me diz aqui uma coisa. Vamos falar um pouco de energia, porque você vem de um lugar que pra mim é rico em energia. E a natureza, pra mim, ali é uma... Foram experiências que eu passei na minha vida. Eu trabalhei muito dentro da floresta amazônica, nos três cantos dela, do Brasil, né? Rio Branco, Belém e Manaus. Eu trabalhei a ponto de morar 70, 90 dias, porque eu ia fazer trabalhos lá, não tinha volta. Era tudo muito longe naquela época, então não tinha voltas. E eu tive o prazer em Belém de conhecer a dona Zeneida, porque eu sou apaixonado. Conheci aqui no Rio e fui... A Pagé. A Pagé. E eu... O ensinamento dela pra mim com relação à natureza foi incrível. Eu trouxe aquilo pra minha vida, tanto que eu preciso da natureza. Eu falo isso. Eu preciso, pelo menos, de quatro meses do ano, estar ligado à natureza. Você teve a consciência, né? Ali ela me baixou isso. Você falou de Igarapé, que eu tenho histórias incríveis. Duas vezes, tanto Rio Branco como Belém, Sori, na verdade, com encantamento. Eu me sinto encantado, literalmente, por alguém, algum bichinho, seja lá o que for, uma planta, uma árvore. E eu fui abduzido num período de quatro horas em Sori. Eu só me lembro de quatro crianças e não me lembro de mais nada. E quando eu voltei, eu estava dormindo exatamente no lugar onde eu entrei. E fui acordado pela Sônia Braga, porque a Sônia estava comigo lá pra fazer um filme. E a gente estava... E fui acordado por ela. Então, assim, eu fui contar aquela história. Ninguém leva a sério. Quando você vai... Quando eu cheguei na casa da Dona Zeneida e que eu fui contar a história, ela conseguiu traduzir a história inteira. Eu estou contando essa história rápido, porque, assim, você é de lá. E são histórias que, realmente, eu acho que são histórias que fazem sentido na vida. Não é? Não foi a minha imaginação. Eu não tomei um dime. Eu não fiz nada disso. Realmente, eu apaguei. Entrei no universo. E isso são energias. A natureza faz isso. E eu queria entender um pouco a sua visão sobre isso. Sobre essas energias e a natureza. Já que você é de lá. Porque você, por mais que você tenha vindo pra cá, passou tanto tempo, você não perdeu o seu vínculo. Suas raízes. Não, as lembranças da infância e da juventude são muito fortes. Então, a pergunta que fica é, pode uma floresta tão exuberante, um mato, os caules, pode isto não ter o segredo? Quer dizer, quando você entra, que você cala a boca e você escuta o silêncio, né? E aí você começa a discernir as falas do vento, na copa das árvores, os bichos e tal. Então, sempre que eu entrei no mato, eu me calei, muito cedo, muito criança. E entrei na sintonia e disse, nossa, isto aqui é vivo. Então, quando me narram o Curupira, a Cobra Grande, a Mãe d'Água, mas é óbvio que existem. Mas é óbvio que eles estão ali. Agora, tem gente que não se conecta. Tem gente que se conecta. É, é só você escutar que você vai ver o que tem que ver. Então, quando eu vi, eu transmitia o Festival de Parintins pela Band, durante cinco anos. Quando eu vi Sigourney Weaver e James Cameron lá, eu disse, claro, 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 são acordadésimos. Eles sabem, eles sabem o que é isso aqui. Aí, pula três anos, o Avatar tá lá. 500 azuis, tum, 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 tum. Isso aí. Já disse. Oi, James, oi, Sigourney Weaver. Claro, claro. Então, eles buscam ali a matéria-prima do encantamento e criam este universo Avatar, que é lazo. Mas que é aqui, é aqui, é nosso. É só você ver aquele ritual, aqueles pajés, aquele tambor hipnótico. Então, aí você também coloca o termo encantado, né? Que o amor é esse termo. As encantarias, as encantarias, né? Quer dizer, espíritos se encantam? Sim, alguns se encantam. Alguns se encantam e não vão. Ficam transmutados em outras coisas. Eles se tornam encantarias, né? E aí você se conecta com o encantado e você vira um encantado e você se encanta e você sai desta percepção durante quatro horas e retorna. Então, é interessante esse processo de você ir, esquecer tudo e voltar. É muito interessante, porque talvez nas próximas experiências você vá começar a recordar de tudo isso. Então, talvez num primeiro encontro a coisa seja de tal forma tão forte e tão quebradora de paradigmas que você não consegue elaborar racionalmente. Porque isso não passa pelo racional. Isto não é racional. Isto é puramente uma sintonia emocional e é uma experiência sensorial, onde tu vais e tu voltas. A floresta é lotada, lotada de navegar num rio gigante, você é deitado naquela canoa. Aquilo te conecta com umas coisas muito doidas. Então, a Margarete Mee, ela veio de Londres para morar com os Yanomamis, ficou lá 40 anos. E aí, ela se prosta todo ano na frente da flor do cactos da lua, na noite que o cactos vai abrir, e ela fica esperando o cactos abrir. Aí não abre no primeiro ano, não abre no segundo, no terceiro, a flor explode. Aí ela pinta a flor do cactos da lua, a única botânica do mundo a pintar. E aí a rainha da Inglaterra chama ela para receber a ordem da rainha. Aí quando ela vai chegar, um carro passa e a mata, a atropela. Então, como é que ela sobrevive 40 anos de tifo, malária, onça, tudo? E ela vai para Londres para morrer. Como assim, Margarete Mee? Porque ela estava absolutamente desconectada com tudo, ela se conectou, ela virou um treco dali, a flor abriu para ela e a morte a chamou, a rainha a chamou e ela vai lá e morre. Então, não é encantado? Claro que é encantado, claro que é encantado. Ela estava encantada, ela não podia sair dali. Ela tinha que ficar ali que ela não ia morrer nunca. Ela ia mesmo desencarnar e virar um tatu. É claro, o tatu Margarete Mee. E aí você, então vamos mudar, já entendi. Quero saber assim, a gente falou de Margarete Mee e eu queria que você falasse da grande estrela da ópera mundial que é Bidu Sayon. Porque para mim essa história é incrível, Milton, eu sou muito fã de Bidu, muito. E foi assim, eu já tinha um conhecimento pouquinho dela e vim conhecer por causa de você. Porque você trouxe, você resgatou essa mulher. Você no galeão esperando ela. Foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. Não é bateria, milhões de fotógrafos, era Broadway. Eu assim, eu falei assim, ó. Era incrível. A velha, a velha. Aquela mulher chegando. Quando terminou Margarete Mee, que a gente ficou em quinto lugar, que a Bárbara Eleodoro ligou para o seu pai e disse, maravilhoso, dei 10, 10, 10, 10, foi o único que eu dei 10. A Bárbara Eleodoro encheu a minha bola com o teu pai. Aí, teu pai disse assim para mim, o que que tu quer fazer agora? Eu disse, ai, seu Onísio, mora uma velha na neve, lá em cima, onde as orcas pulam e tem os seus bebês. E ela chama Bidu Sayão. E ela foi uma cantora de ópera maravilhosa. Teu pai, assim, olhando para mim, vamos fazer ela. Vamos. Digo, o senhor me manda para lá? Lá, mando. Aí, Rio, Nova York, Nova York, Boston. Boston aluga um carro. A neve vai subindo cada vez mais. A neve está a dois metros. Aí eu chego na casa. Aí lá está a velha fazendo pizza para mim. Aí eu viro amigo da louca. Que mulher louca. Que mulher maravilhosa. Que velha alucinada. Que velha divina. Já tinha visto tudo. Imagina cantar no Metropolitan Opera House, no Alascala de Milão, na Opera Comique de Paris. Minha mulher tinha vivido tudo. Cantou, meu Deus, ela cantou para todo mundo. Ela saiu de Manaus para o mundo. Foi isso, né? Foi. Ela fez a infância dela na Praça Tiradentes. Aí ela estuda com a Teodorini. Aí ela ganha uma bolsa de estudo para estudar com Toscanini. Olha isso. Ela vai estudar com Toscanini. Toscanini vê aquele pitel. Aquele pitel brasileiro, né? Já vem cá, Midu e tal. E aí de lá, de Toscanini, ela vira diva. Ela diva do Bel Canto, né? E aí, o que ela me dizia? Ela dizia assim, Milton, eu já fiz tudo. Eu já, no Brasil, já ganhei a comenda do presidente da República, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Já fiz tudo. O que me falta? Me falta o povo. Me falta a sapucaí. Ah, ela queria. Ela queria. Ela queria para atravessar aquilo ali, ouviu? Ela queria. E aí, quando eu cheguei, Daniela Mercury em cima, Bete Carvalho em cima, era uma maluquice. Aí lá leva a velha para cantar com a Daniela Mercury, num show só de moleques. Sete mil moleques num teatro gritando pela Daniela Mercury. Quando, Bidu, aparece uma gritaria maravilhosa. Então, foi uma felicidade para a senhora que aquilo vai me tornar santo para o resto da minha vida. Porque quando eu vi a sapucaí, e tu sabes, quando a gente estava no carro, tinha um rapaz muito negro retinto, com as lágrimas, ele chorava tanto olhando para ela. Ele devia saber a história da vida dela toda. Ele devia ser um cantor. Ele devia cantar nas óperas e tal. Ele chorava tanto. Eu dizia, nossa, que máximo. E aí, quando entraram os violinos, quando entrou Maria Lúcia Godói, menino, veio abaixo o negócio. Eu digo, meu Deus, garoto, olha a revolução. E foi lindo. Foi lindo. E sabe o que eu acho mais lindo do carnaval? É você resgatar essas histórias que o povo não conhece. É você contar a história do Brasil, porque ela faz parte da história do Brasil. O sonho dela é levar o grande público e contar, Milton, de uma forma que não é sofisticada. É de uma forma simples. A simplicidade que se conta as nossas histórias no carnaval é o que faz o povo aprender. Isso é incrível. É isso. E ala, ala, ala carro. Ala, ala, ala. Juntando isso, um som em mantra que se repete de três em três minutos. E aquilo vai hipnotizando. E você vai se entregando. E você vai aprendendo. Ah, ela nasceu aqui, foi pra lá e tal e tal. Aplausos. E a gritaria, né? Quando você chega na apoteosa que eles gritam é campeã, né? Você se joga no chão. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Muito bom, amado. É uma vez, né, Milton? Muito bom. É uma vez. Agora, assim, você passou por todas as escolas de samba. Todas. Praticamente, né? Eu queria conhecer as diversas realidades. Porque, assim, a beija é muito rica. Ela é rica no sentido de que, além de ser um rolo compressor de riqueza humana, porque ela é muito grande, ela tem um aparato econômico muito organizado. O comprador de passagens, o almoxarifado de carro. Então, é uma indústria ali. Aí, quando eu estreei ali, eu disse assim, não deve ser a realidade de todo mundo, não. Milton, você tá chorando de barriga cheia, gato. Vai ver a pobreza. Aí vou, e vou pras outras, e depois vou pras ricas de novo, viradora e tal. Então, eu queria ter as experiências pra depois poder virar esse comentarista. Eu queria chegar, viu? Pois é, amado. Eu tava fazendo o repertório. Eu tava fazendo assim, olha, isso aqui é cuspicoma. Entendeu? É colado com cuspe mesmo. Isso aqui é papel crepom. É o autorado. É a propriedade que você fala. É. Pra gente que tá assistindo. Passeia riqueza, passeia pobreza absurda. E vamos contar pro público. É, a pena riquérrima, o fazão imperial, que custa os olhos da cara na fazenda dos fazões lá na China. E a pena de pato. É. O pobre do pato morreu. Você cortou e fez a... Gente, é pena de pato isso aí. Isso aí é 10 centavos. É muito interessante como você conhece cada item que passa ali pra gente. O seu explicativo traz pra gente que tá assistindo uma coisa muito legal. E mágica, tem uma magia. Uma magia que você fala, não está... Ele não está... Eu não tô sendo enganado, sabe? É de verdade o que ele tá falando. E eu tô falando nessa hora pra senhorinha do Alagoas, pro senhorzinho lá do Acre, que é seringueiro. Então, aquilo ali, eu tô traduzindo a grandeza cultural daquilo pra pessoas que não são da bolha. Porque a bolha já sabe tudo. A bolha sabe quem é a Lucinha Nobre, sabe quem é a Esquel. Mas quando eu conto, olha, essa menina, ela é neta do Xangô da Mangueira. O avô dela foi um grande diretor de harmonia nos anos 70, 80. Aí, o povo que não sabe nada, já diz, ah, ela é de uma família bacana da Mangueira. É incrível. É um historiador. Literalmente. Então, você fez... Você fez... Não só o carnaval, né? Porque você é formado em psicologia, letras, né? Isso. Mestrado, doutorado, pós-doutorado e hoje eu sou pesquisador do Museu Nacional. E como é que você gosta de ser chamado? Sua profissão. Carnavalesco. Isso aí. Carnavalesco. É, porque eu vi algumas coisas na internet que falam, isso não é a cara do Milton. Não, carnavalesco. Carnavalesco. Mas cada um bota o que quiser. É, perfeito. E tem uma coisa também que é, além de todo o estudo, eu sabia que eu tinha que ter três coisas. Eu tinha que ter muito estudo teórico, técnico. Eu tinha que ter experiência do fazer, como eles fazem, como eles soldam, como eles pregam, como sobe, quanto custa isso, quanto... Então, eu estudei muito, eu fiquei 20 anos dentro do barracão e tinha uma última coisa, que era eu adorar barraquinha de cerveja na porta das quadras às 5 da manhã, na fofocalhada, quando eles saem e eles se acabam e iam falando mal. Era aquilo. Aí eu fiquei 20 anos também nas barraquinhas para entender. Peguei essas três coisas, botei três penas aqui e já foi, meu irmão. E já foi. Porque eu tinha tudo e eu só precisava dizer no ar. E eu não podia amarelar, né? No ar. Aí é, querido, chegou. 50 anos, chegou. E aí você não amarela porque você tem... É exatamente o que você passa para a gente, entendeu, Milton? Você juntou tudo. A segurança que você sabe que você está falando. E um amor absurdo por aquilo. Respeito por aquelas pessoas que criaram essa narrativa. Cada bandeira, isso também é lindo. Cara, quando eu digo assim, meu Deus, o avô desta menina fundou a escola de samba. Esse homem está lá com o Zé Espiguela, 1920, montando uma escola, né? Quando a Nilce Fran passa na Portela, que ela diz, o meu pai é o fundador. Eu digo, gente, essa menina viu coisas que até Deus duvida, não é? Imagina, não tem por que correr da polícia. É verdade. Imagina, né? Tem uma história ótima do João da Baiana. João da Baiana, pandeirista, né? Pá, pá, pá. Amigo do presidente Wenceslau Braz, presidente da República, capital Rio de Janeiro. E ele toda hora era preso por vagabundagem porque ele tinha o pandeiro. E o pandeiro era a prova cabal de ser vagabundo porque era sambista. Pandeirista é sambista e é vagabundo. Acabou preso. Wenceslau está dando uma festa no Palácio do Catete e prendem João da Baiana que ia fazer o sarau do presidente da República. E o presidente diz, gente, João não chega. E tá na hora. Cadê João? Cadê João? João está na décima terceira delegacia preso. Vai o presidente da República, pega o pandeiro e diz assim, Este homem é amigo do presidente da República, Wenceslau Braz. E ele nunca mais é preso porque toda vez que prende, lêem no pandeiro dele aquele amigo do Wenceslau Braz. Isso não é ótimo? O tempo que se corria da polícia, João da Baiana, que é o nome do palco do terreirão. Palco João da Baiana. Palco João da Baiana, preso ali, mil vezes ali, era a pequena África da Tia Ciata, preso mil vezes ali. E é nome de palco. Vem cá, e você vai na Pedra do Sal? Você gosta? Muito. Quanto tempo andou ali. Foi muito, né? Porque ali é a chegada dos barcos, né? Do lado ali você tem o caso do Valongo. Exatamente. Então, ali é energético, né? Ali é fundamento, né? Ali desceram os acorrentados, né, amado? Isso eu sei. Então, ali, dor e delícia, tá tudo ali, né? Então, você vai e você sente uns balacobaco, né? E você volta, né? Fica quatro horas desacordado, só lembra de quatro crianças, e volta lindo, né, meu amor? Né? Bonito, é. Pedra do Sal, meu irmão amado. Tá, meu bem. Muito bom. E vem cá, Milton, essa história de ser voz do GPS, que eu adoro, Milton. Isso é um puta convite, na verdade. Você sabe que um dos nossos, um dos sócios aqui da produtora tem sua voz no GPS. Exatamente. Quando eu falei, eu falei, eu tenho a voz dele no GPS. Eu falo de um jeito muito engraçado, porque como eu articulo muito vogais, conçoantes, como eu tenho essa coisa da erudição, e aí eu falo pausado, mas eu uso os termos escalafobéticos engraçados que o povo ama, e aí eu vou entrando nessa do folclórico. Então eu vou virando esse personagem de mim mesmo, fantasiado, que fala engraçado, que fala pausado, que fala bem, que explica minúcias. E aí o povo fica, aí eu viro um meme. Eu viro um meme. Com a rede social eu sou o meme. Tu viu o Douglas Silva me fazendo? Ah, eu vi. Na fantasia, na fantasia agora. Eu vi, falou igual de... Mas que coisa deslumbrante, fantasia opulenta. Aí o homem do lado de Milton Cunha. Muito bom. Você tem essa coisa divertida, ao mesmo tempo séria, e ao mesmo tempo mideste. Não, e eu entro no mercado, as velhas da gôndola gritam. O motorista de ônibus grita, é uma gritaria, e eu grito também. Ele diz, grito é o grito. Milton, gostoso, e vou. O homem é horroroso, não é gostoso. Milton, gostoso, e vou. Milton, tem um personagem que é você, que eu faço com o meu marido. Quando eu quero dizer pra ele assim, me deixa, eu faço você. Você acredita? Que é uma coisa divertida, e ele faz... Ah, e ele entende. Você acredita? Olha que comunicação que você é capaz de fazer. Eu acho que a sua voz no GPS, o grande barato é o seguinte, é que é uma coisa muito chata o GPS. E quando bota a sua voz, não é nada. A voz da pobre da mulher, dá um ódio da mulher, não dá. Que ódio, que ódio. E aí, quando você fala, eu já botei algumas vezes você, porque a minha é em inglês, porque meu filho que baixou os DPF lá, quando ele foi morar. E aí, quando tá aqui, eu ponho você. Só que dá uma suavizada, até quando você erra, vou ser bem sincero. Você fala, pô, errei, Milton. É uma cumplicidade. Meu amor, você chegou ao seu destino, agradeça por estar vivo e vá. Olha isso, gente. O pessoal do Twitter que fez a campanha, alô, alô, Waze, queremos o Milton. Ai, que ótimo. Aí, o Waze, depois de milhão lá do Twitter, resolveu me contratar e foi uma papagaiata. Foi pedido, foi uma campanha do povo doido. Que ótimo. Que ótimo. É muito bom. Maravilhoso. Eu tô ficando mais íntimo do Twitter agora, de uns dois meses pra cá. Ah, é? É, e agora com o Big Brother, então, eu não consigo assistir o Big Brother se não for no Twitter. Eu adoro. Ah, eu também. Porque ali eles peneram e só sobra a doidice. Só uma doidice. Vamos falar de Carnaval 2022? Então, eu quero... A primeira pergunta é... O que você acha desta mudança, tá? Que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer realmente entender isso um pouco. E quais são os prós e os contras dessa mudança? Bom, então, a primeira coisa é separar o que é Carnaval do que é desfile de escola de samba. São dois produtos. Muitas vezes eles acontecem juntos e o desfile da escola de samba, por ter visto no Carnaval um momento grande e pelo torpor da cidade, aí junta tudo e fica ótimo. Mas o desfile, ele é um espetáculo cultural autônomo. Ele fala por ele mesmo. Ele é grande pela sua proposta. Quando dá pra fazer no Carnaval, na época do Carnaval, potencializa que é uma maravilha. Vem um vírus. Vem uma pandemia. Ninguém consegue fazer em 2021 nada. O povo não aguenta mais. Passou 24 meses. O povo tá até aqui. Então, agora é o vai ou racha. Aí, o que é que eles fazem? Gente, Carnaval aqui, não vai ter bloco oficial, não vai ter desfile de escola de samba. Então, vocês batuquem aí e vejam o que é que vocês vão fazer. Vai ser uma explosão nos dias do Carnaval, meu amor. Porque os bares já estão enlouquecidos, os clubes estão enlouquecidos. Então, o que vai ter de bloco de piranha? Os blocos de piranha vão acontecer. Porque eles são os modernos blocos de sujo de antigamente. Hoje é bloco de piranha. E aí, acertadamente, você desloca o produto cultural. Veja, produto cultural. Escola de samba, que é montado perfeitamente ali. Gente, não dá pra agora. Por motivo de força maior, joga pra cá, pra frente. E aí, botam junto com São Jorge. Eu acho que vai ser um babado fortíssimo. Eu acho que Ogum vai descer. Vai ser babadérrimo. Porque eu já quero ser o dragão. Tu tá entendendo? Não quero ser cavalo, nem exótico. Quero ser o dragão. Que tem aquelas barbatanas fabulosas. Eu quero ser o dragão. Vai ser o máximo. Vai ser o máximo. É o que dá. E o samba vai mostrar que ele sempre se adaptou. Que ele sempre negociou. Ele já desfilou até dentro de estádio de futebol. Quando não deu pra estar na rua. Então, vai ser bom. Nós vamos sentir outras energias. Sobretudo a de São Jorge, com a Alvorada. E ano que vem a gente volta pro nosso lugar, que é o Carnaval. Mas já com essa outra experiência, né? Se em 1947 nós desfilamos no estádio de futebol, agora nós vamos desfilar em abril. E vamos ter essas duas histórias pra contar. Então, é o que dá e vamos fazer. Fora isso, a Liga decidiu que nos dias de Carnaval, ela vai fazer dois espetáculos. Um no sábado e um no domingo de Carnaval. As seis que desfilam no primeiro dia, desfilam pequeninas. 120 componentes. Mas vai ter tudo. Baiana, comissão de frente, bateria, musas e tal. Então, você vai ter um desfile pequenininho dentro da cidade do samba. Controlado, com passaporte sanitário, com máscara, com distanciamento. E nós vamos mostrar o batuque. Porque as pessoas querem ouvir o samba. Alguma coisa. Elas querem ouvir esse samba desses artistas das escolas. E como o carro de som vai ser o oficial, você vai ter lá 12 carros. Você vai reverberar em tudo. Sim, sim. E vai ter a transmissão ao vivo também, né? Que vai ser muito bom. Então, será um Carnaval diferente. Mas, eu estou confiante de que vai ser lindo. Vai ser lindo. E eu acho que também teve um pouco de cuidado com as suas comunidades, né, Milton? Que era muito importante. Essa coisa de que a gente começou uma pandemia. Concordo plenamente. Onde você... Ah, era uma doença de velho. E não é doença de velho. É doença de todos. Então, eu acho que ali, eu acho que teve um bom senso de todas as escolas. Com relação ao cuidado com a sua comunidade. Isso. Isso eu acho muito legal, né, Milton? Sim, porque a escola de samba é basicamente abraço, suor e perdigoto. Porque você canta. Você bate no peito e voa, cuspe, pra tudo que é lado. Então, não vem me dizer que é asséptico, hospitalar, porque não é místico. Então, não dá. Como o Fla-Flu de domingo também não foi. É, né? Porque aquilo que eu vi ali, eu fiz... Meu Deus do céu. Sim. Deus do céu. Como o show gospel que o governador cantou. Também, exatamente. Todo mundo cantando e gritando. E gritando e ter as mesmas coisas, suores e tudo. Exatamente. Então, assim, foi ótimo ter conseguido 2021 segurar todo mundo. Nós mostramos que nós somos sambista, respeitador, dá a ciência e agora vamos lá. O que é que não dá carnaval de máscara? O que é que pode e o que é que não pode? Porque se você não cantar, o teu corpo não responde a esse estímulo que é a voz emitida e que levanta teu braço, o teu sorriso. Então, afasta, dá um metro e cinquenta pra cá, um metro e cinquenta pra lá e empurra na avenida que vai dar certo. Então, 120 pessoas da escola, da comunidade, cada escola. Isso. Incluindo bateria, baianas, passistas. Mexe-sala e porta-bandeira. E como é que é feita essa seleção? Cada escola escolhe as suas estrelas e são estrelas populares. São estrelas populares, né? Estrelas do mundo do samba e leva. Todo mundo quer, ouviu? Vai ser um pega pra capa. Vai ser. Vai ser. Eu acho que a escolha vai ser o pior. 3 mil se jogando e segura. Não, é isso que eu tô pensando aqui. Como é que pode? A baiana, por que que não fui eu? Quero ir. É, agora, como é controlado, é fechado a cidade do samba, né? Só entra mesmo os com a fitinha, né? E tal, e vai ser bom. Você vai estar transmitindo ao vivo. Então, eu vou estar no palco com o cordão do Bola Preta. Então, além de anunciar as escolas, contar suas histórias, quando ela sai, tem um showzinho louco pra animar e pra esperar a próxima. Ou seja, meu amor, 6 horas de maluquice, 6 horas de coisa boa, carnaval. E o que que nós temos mais pra esse carnaval que não existirá em fevereiro? De programas que você indica, o que você acha que vai ser legal pra gente poder estar assistindo em casa, pra gente poder estar vendo. O que que tem de novidade do mundo do samba pra esse carnaval que foi adiado, mas que vai existir as datas, o feriado, e é óbvio, como você falou, tá todo mundo enlouquecido por carnaval. Não, e sexta e sábado vai ser engraçado porque a Globo vai estar passando o Seleção do Samba, os programas. Perfeito. São cinco programas. Ela vai juntar dois e meio num, dois e meio no outro. Muito bom. E vai estar passando o samba lá. Vai ter a transmissão pela internet do show da Cidade do Samba. Fora isso, toda semana anterior e toda semana posterior, as quadras vão estar abertas com os seus ensaios. Ótimo. Então vai ser muito legal. Por exemplo, esse sábado, na quadra da Mangueira, a Portela visitou a Mangueira. Foi a explosão do universo. Portela dançando dentro da quadra da Mangueira. Foi belíssimo, belíssimo. Emocionante. Então tem muita programação e tem também bailes, bailes controlados em três ou quatro clubes da cidade. Então também indica os bailes controlados. Perfeito. Então nós temos, na verdade, uma programação para assistir de casa, uma programação muito boa, que é a escolha dos sambas, que é exatamente isso que a gente já teve um programa agora no passado e agora a gente vai ter, na verdade, um compacto disso. Isso e Seleção do Samba, que são os 12 sambas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Muito bom. E, Milton, como é que é você falar da escola que você passou? Como é que é isso, às vezes, para você? Porque a gente vê que ali você é totalmente imparcial. Isso. A primeira coisa, Anderson Louca, é que eu fico de costa para o desfile. Eu já reparei isso, Milton. Então, a primeira coisa é assim. É, porque o meu carnaval é o corte da televisão. Ah, é o monitor mesmo, né? Então, pouco me importa o que está passando aqui. Eu quero ver quem está plugado no ar. Olha essa aí, a Mariazinha. Olha essa. Então eu fico aqui e o povo gritando. Eu sinto muitas vezes. Aí eu faço assim com o braço e fico olhando para cá. Olha essa ala aí de navegadores portugueses. E o povo gritando com aqueles papéis. Com aqueles papéis. Com aqueles papéis, sabe? É maravilhoso. Muito bom. Então, é isso. O meu carnaval é o carnaval que está aqui. Então, de repente começa um incêndio, o carnaval vira um incêndio. Aí volta. Aí volta para o carnaval. Então, é um carnaval em que você tem que estar ligado. Ou seja, eu passo oito horas ligado. Então, é um cansaço, amado. Quando chega a última, eu digo assim, eu vou morrer agora. Machica. Sobrevive. Porque é muita emoção, né? É muito. Oito horas assim, olha. Irmã ligadaço, né? Que você tem que reconhecer tudo. Laranja mecânica. E aí, quando eu entro nesse corte, eu esqueço a minha vida pessoal. Eu sou eles que estão aparecendo. Eu me transporto. Vejam o tamanho da saia desta baiana. Então, já era o Milton. A pessoa física já foi. Eu sou a baiana. Eu sou aquela pena. Gente, está amanhecendo. Olha como o azul e o verde do Renato Laje. Então, já era. Eu sou a águia. Então, amado, a minha imparcialidade é porque eu me esqueço disso. Eu entro na imagem e uma outra coisa. Como eu sou movido pelo milagre. Aquilo é um milagre. O desfile da escola de samba é um milagre. Tudo dando errado. O caminhão que virou na Avenida Brasil. A luz que apagou, o fogo que começou. Está chovendo. E o milagre se dá. Então, eu sou tão apaixonado pelo milagre. Sabe assim? Quando toca sirene e o portão abre, cinco minutos atrás não tinha nada. Não tinha nada, era escada, mulher nua. Gente caindo e entra que é uma beleza e está todo mundo... E você diz assim, não é possível. Não é possível. Não tinha nada assim comigo. Todo mundo jogado no meio fio com aqueles sacos pretos de lixo gigantesco. A fantasia está tudo ali dentro. Em um segundo eles botam esplendor. Amarram o bracelete. Bota... Como? Como, gente? Está todo mundo doido. Está todo mundo louco. Mas a escola entra. Entra em galanada, chiquitíssima. Porque cinco e meia da manhã estão com as caras ótimas. Está todo mundo com a pele boa. Porque eu acho que a adrenalina coloca uma beleza. Você entra e você se acha o imperador da Síria. Não é? Dizem que a experiência dos 25 minutos de sapucaí, elas são transformadoras porque em alguma... Liga um botão em ti que tu só vai te acordar na apoteose. É verdade. Tem muita gente que diz que aquilo ali é divisora de águas na vida e que nunca mais quer deixar de destilar, né? Porque rejuvenesce. E isso é verdade. Eu acho que a felicidade rejuvenesce. E o carnaval é felicidade. Eu também acho. Isso é muito bom. E quando você canta daqui e as 75 mil pessoas devolvem, este eco, ele aumenta teu coração e está todo mundo te olhando. Os 75 mil estão te olhando. Não estão olhando para a Juliana. Paz. Estão te olhando. Tu é o rei. Eu adoro. Eu adoro aquelas pessoas, aquelas senhoras que te estilam como se o mundo estivesse todo olhando. E está. E está. E está. Literalmente. É isso mesmo. A gente brinca que é o maior espetáculo do mundo, né? Ah, é. Tanto para os atores, para as comunidades, para todo mundo. É o maior espetáculo do mundo. A gente é visto por não sei quantas mil pessoas. E essas não sei quantas mil pessoas se transformam em milhões porque vai para o mundo afora. E a minha hipótese é, como não há ensaio, pensa eu, tu, Cláudia, a gente sem ensaio, empurraram a gente, a gente sabe mais ou menos o texto e a gente sabe qual é a situação e a gente entra. Menino, a gente dá um negócio que é além da gente. Porque, meu amor, a gente está aqui. Então, como não tem ensaio, é a primeira vez que eles se veem lindos, coloridos. Então, quando eles olham os carros, quando eles se olham, uma única vez na vida, eles sabem que vai já acabar. Eles sabem que daqui a uma hora tudo se desmontou. Então, deixa eu aproveitar. É o momentâneo, é o agora. É a Fênix que vai abrir as asas e bouft, cinzas daqui a pouco. E você tinha uma coisa, o Milton tinha uma coisa, quando a gente dava uma voltinha ali para ver o que estava acontecendo numa concentração e outra, você tinha uma mania de ir em quase todas as concentrações. Principalmente quando você... E isso que eu queria saber. Até hoje, porque eu quero ver os trabalhadores trabalhando. Eu quero ver eles encaixando as peças. Eu quero ver, cara, no sol de três horas da tarde, quando eu chego lá para levar água para eles, que eles estão bronceadérrimos, morrendo e tal. É lindo ver o milagre lentamente se estruturando. E depois eu vejo eles passando de calça branca e camisa de apoio e tal. É muito lindinho. Eles estão queimados demais, então é muito lindinho. A concentração, ela é um sonho. Você olha, está todo mundo trabalhando e você está cansado. E é tudo um sonho e tal e daqui a pouco, puff, aí você acorda, te dá um borogodó e todo mundo que estava morrendo, desmaiando, está ótimo e passa lindo. Então, eu me lembro da Chica, por exemplo, Chica que trabalha no barracão da Beija-Flor, maravilhosa. E ela pregando estrasse com cola quente na camisa dela e gritando de dor porque estava queimando ela. E não sente, na hora não sente, você vai e depois, meu amor, você está todo marcado. É que nem aquela asa que você põe lá no carro, você vai assim, infeliz da vida e depois você fala, gente, um buraco. E quando você se vê no vídeo, sou eu? Eu estava doido assim? Eu estava me batendo com essas asas? É você, meu amor. Mas é você sob o efeito da loucura do transe carnavalesco. O penúltimo carnaval, porque o último foi 2020, o penúltimo 2019, eu estava fazendo um espetáculo em São Paulo. E aí eu falei, meu Deus, carnaval, a gente ia fazer a peça, tudo, então não tinha jeito. Quando eu descobri que o desfile era num horário que eu conseguia chegar aqui para voltar para São Paulo para fazer na segunda, porque eu cheguei, eu falei, qual é essa logística? Voo não tinha, não tinha como voo, primeiro que está tudo lotado e eu não consegui nenhum voo, nem do aeroporto maior, nada. Eu falei, vou pegar um carro, vou pegar um Uber e vou para lá. Aquela coisa de produção e tudo, você sempre tem alguém que faz essa coisa, que vai querer fazer. E eu tinha três pessoas. Quando eu pedi, eu falei, cara, são três pessoas que eu já trabalhei, que eu adoro. Quando eu pedi a primeira, a primeira contou para a segunda, que contou para a terceira, foi um problema na minha vida, porque todos queriam vir. Todos queriam fazer este Uber praticamente de graça, porque você entrava direto com o Trânsito Livre, era o que eu tinha. E eu saí da avenida e voltei para São Paulo. Isso não tem preço para quem pode te acompanhar e entrar e olhar aquilo. Milton, essa sensação que você está falando das três da tarde, é uma pessoa que nunca tinha vindo ao Carnaval do Rio de Janeiro, chegando às cinco da manhã, tendo que ficar naquele tumulto. Eu falo, você não saia daqui, porque eu tinha medo dele se perder. Falei, William, fique aqui, que eu vou atravessar tudo. Mas eu não tinha como botar ele ali dentro. Ele diz que foi o melhor Carnaval da vida dele. Eu achei hilário, porque, coitado, ele ficou uma hora e meia ali parado. Mas ele viu todas aquelas escolas, de alguma forma, um pouquinho de cada uma. Ai, Anderson, ficar no balança, mas não caiu, ficar no correio é a glória. É a glória do século. Aquelas barraquinhas, aquelas bichas passando emplumadas de um lado para o outro. Aquelas mulheres, as famosas, as não famosas, as que se acham famosas. As baianas sentadas naquela coisa, fazendo seu xixizinho gostoso. É tudo maravilhoso. E lá em cima, quando elas já estão no queijo, que vem a cascata. É cerveja, não, é xixi. Corre todo mundo. É realmente uma coisa de outro mundo. É muito bom aquele universo ali. E, Milton, outra coisa assim, que é de curiosidade... Irmão, quantas horas tem esse podcast? A gente vai falar já já que a gente vai para o suco agora. Mas uma curiosidade, você está casado? Casado há 14 anos com o Eduardo, é professor de educação física e é passista da Beija-Flor. É, eu sei, eu sei, muito bom. 14 anos, né? 14 anos, amado, 14 anos. Muito bom, Milton. Fomos unidos pela paixão ao samba e aí não tem complicação. Foi no carnaval? Não tem complicação dos... Porque na época do carnaval, se o companheiro quiser te segurar, está perdido. Porque você é... Você é imantado, né? Você vai... Eu, quando ouço, a bateria já era. Já era. Eu saio. O quê? O quê? Eu fiz isso. E a pessoa tem que entender isso. Tem que entender. Tem que entender. É o transe. É o transe, né? Porque a gente vai 6 horas da tarde e volta 8 da manhã. Não, dorme, acorda 5, 6 e já está na avenida de novo. Com prazer, uma alegria e tal. Então, se você casar com a pessoa errada, já era, né? Então, vamos ao nosso Hora do Suco. Ah, nossa Hora do Suco. O que é a Hora do Suco? A Hora do Suco é o seguinte... Eu quero ouvir, hein? Eu sou uma pessoa que ama os sucos, tá? Adoro o suco. E aqui nós temos o nosso licitador. Nós vamos bater um suco para você. É... Que é uma receita... Uma das receitas que eu corro atrás. Essa receita, ela é... Como é o nome dessa receita? É... Milton Cunha. Pronto. Não tem nome. Mas ela tem hortelã e tâmaras, tá? Chique. Chique, né? É. Nós temos... Ela leva pera e água de coco. É isso? Tâmaras dos desertos da tua família. Ah, 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 ah. Né? Muito bom, Milton. É. Os natais eu passei e comi tâmaras lá. Ai. Com vocês. Ai, aquelas tâmaras. Não são elas, né? Essa é da casa que a gente conhece, sabe? A casa do seu Pedro? É a dela, tá? Nossa. São muitos carnavais, né? Aqui são as peras, que elas estão com um pouquinho de limão, que eu ponho sempre para ela não ficar mais escura, né? Tá. Normal. Adelã, tâmaras, peras. Lá no final tem uma coisinha muito interessante que eu já tinha posto antes, que é para dar um aroma. Que é uma pimentinha calabresa. Tá? Anderson Ligue. Mas que é bem suave mesmo, só para dar um gosto lá dentro. Água de coco. Que é uma coisa muito, muito boa para a saúde. Potássio. Só que o suco não vem de graça, né? Não é à toa. Vendo esse suco. É o preço. Não vai botar outro? O preço é o seguinte. Tem uma resposta que a gente chama de uma pergunta, uma pergunta, desculpa, a gente chama da pergunta, uma pergunta quente, caliente. É a pergunta puro suco. Puro suco. Que ela sempre vem com uma resposta mais caliente. Estou com medo. Não fique mal. Então a pergunta é a seguinte. Se você responder que sim, você tem que contar a historinha por quê durante o nosso suquinho. Se for não, você também tem que contar o porquê que não. Tá bom? E a pergunta é... A pergunta é... Em todos esses anos de carnaval, tá? Antes do seu casamento... Vou te dar a sakura de chá, hein? Antes do seu casamento, quantas pessoas você teve na sua vida do universo do carnaval? Pode responder, Milton. Eu sabia! Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Toda a história, se você quiser saber qual é a resposta dele, é só você assistir a este programa de novo e tentar ver o que estava atrás desta máscara, tá bom? Milton, obrigado, meu amor. Você vai tomar o suco agora, porque você tem que experimentar o nosso suquinho. Vou bater um pouco mais, só pra... Então, esse pedacinho não era pra ficar realmente por causa da Tâmara, pra bater com mais força, antes eu não tenho muito tempo, mas ela já deu a doçada que eu criei na pera, que na verdade, a Tâmara faz isso aqui. Eu acho que ele tinha que estar incrível esse suco. Nossa, é mais cheiroso! É o que eu mais gosto. Ai, que delícia! A nós! A o nosso encontro! A o nosso encontro! E aos encantados! A os encantados! Eu gosto! É muito bom! Nossa! Você vê que a pimentinha é quase nada, é no finalzinho só. É, bem no finalzinho. Então, três grãozinhos, quatro que eu põe. Refrescante, né? Pois é. Com a do hortelã, né? Com a do hortelã. A Tâmara também dá uma coisinha... Ela adora se ela dá um fresquinho. Agora, o hortelã, realmente, ele grita aqui que eu amo. Delícia! O nome do nosso podcast é Pode Ser. O que é que pra você pode ser e o que é que não pode ser? Pode ser a verdade individual. Pode ser cada ser humano sobre a face da Terra com a sua história. Então, isso é que pode ser. Não é? Não tentemos padronizar, né? Pode ser a possibilidade individual. Os universos, isso pode. Não pode a padronização. Não pode a pasteurização dos humanos. Não pode você tentar todos com o mesmo cabelo, mesmo nariz, mesmo olho, mesma boca, mesma conta de pele, mesmo a conta bancária. A beleza é a diversidade. Então, não pode é todo mundo igual. Adorei! Muito bom. Tchan, tchan. Pode ser? É, pode ser. Pode de ser. Pode ser. Pode do podcast. Isso, do podcast. Exatamente. O que pode, eu adorei isso. O que pode, não pode ser. É muito bom, mesmo. Muito bom. É. O que pode ser. Nossa, mas com a resposta dessa, uau, uau, o nível... Não é, irmã? Não é. Maravilhoso. Não é a democracia, a possibilidade. Não é. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Milton, quando você começou a botar os seus poemas, né? Não é poema. Ali não são poemas. Ali são mais... São textos do bem viver. É, isso aí que eu ia falar. Porque é pro bem viver. Quantas vezes me salvaram na pandemia, né? Eu também, algumas vezes. Nossa. Nossa. Você... Com certeza. Você, você... Aquilo veio, como, do nada? Veio de alguém? Alguém te pediu? Não, é assim. 2014, eu me incomodo com a cobrança, da pluma, do brilho. Eu me incomodo, começa a me incomodar só isso. Só isso. Só veem isso. Só enxergam isso. E eu digo, é, vou passar rasteiro em todos vocês. Camiseta, herring, minha cara e as minhas verdades. Aquilo que a vida me deu. Então, cada dia eu escolho um tema e cada dia eu vou vomitando. A história. A história. Então, é uma... Era diário. Eu achei que era semanal. Diário. Diário. Eu passo uma rasteira em todo mundo que quer a pluma, o engraçado, o palhaço. O palhaço. E eu digo, paft. Eu adoro palhaço. Vem cá, vem ver esse outro lado. Maravilhoso. Porque assim, eu uso a rede social pra ajudar os outros, né? Enquanto eles se degladiam, enquanto eles se odeiam, enquanto eles querem matar um ao outro. Ou expor seus barcos, seus aviões. Não, não, não. Todo mundo é muito rico. Que eu digo justamente o contrário. Olha, não acredita nisso. Que a vida não é esses barcos. Não, não acha que o sorriso da outra é eterno. Não, porque não é. E aí as pessoas dizem, nossa, caralho. Olha isso. O palhaço emplumado falando coisa séria e sem a pluma. Eu adoro passar rasteira. Maravilhoso. Não é, irmão? Muito bom. E é um sucesso. Vem de mim mesmo. É uma resposta ao mundo. Eu queria só entender que tinha alguém, porque às vezes coisas que você fala ali, eu tô falando por mim. Então eu imagino o quanto gente não deve acontecer isso. Às vezes eu falo, puta, isso hoje foi pra mim. Olha, é igual aquele... Então eu imagino o quanto... A crise dos 50 pra mim, a crise dos 50. É momento de sabedoria. É o que acontece. Quando eu vejo você lá, eu falo, obrigada. Agora, cada ser humano vai puxar isso, esse momento pro seu momento. Engraçado que ele cabe. Ele tá falando de mim, falando de coisas genéricas. Mas tu vai puxar pro teu drama. Pro teu drama, pessoal. Que cabe a todos. E assim, muita gente quer se matar. O que eu vejo é um genérico de suicídio, sabe? Eu recebo dois mil dizendo que vão se matar por dia. Eu digo, gente, vai procurar ajuda profissional, você precisa se tratar. É sempre essa a minha resposta. Procure ajuda profissional. Não é natural você querer se matar. Então, muitos ali estão mentindo para conseguir a minha atenção, mas muitos estão dizendo. Aí eu já mando o telefone do ligue anti-suicídio, chamando o telefone. Então, eu acho que é uma depressão generalizada, sabe? E aí, a pandemia fudeu tudo. Aí, a pandemia e tal. Só que eu já tava seis anos fazendo. É, então, é isso que eu achei legal. Já é de antes. Já tinha visto você falar. E algumas pessoas dizem que moram num site, nessa rede. Ouvindo essas coisas. Então, ouvi um de manhã, ouvi um à tarde, ouvi um à noite. Eu viajo muito de carro ouvindo. Deixa eu te dizer. Sabe quando vou pegar a estrada? Ai, vamos escutar um pouquinho do Milton, vamos? Bom, ótimo. Foi? Maravilhoso, o livro. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Maravilhoso.